Olá, nesta sexta o Balanço Geral vai te mostrar a seletiva que o Comitê Paralímpico Brasileiro está fazendo aqui em Blumenau em busca de talentos e de olho na Paralimpíada de Tóquio em 2020. E nós vamos mostrar também as novidades da Home Art, a feira de móveis e decoração no Parque Vila Germânica. E você vai ficar sabendo como presentear uma criança na maratona do brinquedo. O Balanço Geral começa ao meio-dia aqui na RIC TV Record. Até lá! Tchau!